O que nós vamos falar agora é um número que nos preocupa. São casos de violência que nos deixam muito preocupados. Um levantamento com números que mostram que o avanço da violência sexual no Piauí não é fácil de se resolver. Os dados apontam que aproximadamente 300 mulheres foram vítimas de violência sexual no Piauí de janeiro até hoje, julho deste ano. E que nos últimos meses houve um aumento de registros. Vamos acompanhar a reportagem de Clebson Lustosa. O número é alto e preocupante. São quase 300 casos de mulheres vítimas de violência sexual no Piauí só nos primeiros sete meses deste ano. Nosso serviço atende uma média de quase duas vítimas de violência por dia. Isso é muito relevante porque cerca de 80% dessas vítimas são crianças e adolescentes. Os dados do Sanvi Serviço de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Sexual são de janeiro à primeira quinzena de julho de 2019. E mostram ainda que nos últimos dois meses houve um aumento de registros. Segundo o levantamento, 60% dos casos foram registrados no interior do Piauí. Sendo que quase sempre o agressor é alguém próximo da vítima. Quem lidera essa triste lista são vizinhos, conhecidos, padrastos, namorados das mães e até os próprios pais. Em Teresina, o Sanvis funciona na maternidade Dona Evangelina Rosa. Na casa de saúde, as vítimas podem fazer o exame de corpo de delito e encontram acolhimento através de uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, especialistas, assistentes sociais, psicólogos e enfermeiros. A coordenadora do serviço explica que muitos desses casos, quando chegam aqui, já passaram pela polícia, mas que ainda é grande o número de pessoas que são silenciadas por medo. Todas as que vêm do interior, podemos dizer que 100% das que vêm para o interior, elas já chegam com o boletim de ocorrência e com a requisição do exame pericial. Aqui na capital, algumas vezes a pessoa chega querendo uma opinião, orientação à saúde. Isso é feito, mas a própria equipe do Sanvis aproveita aquela oportunidade para dizer vá denunciar, porque sem a denúncia ela é uma pessoa anônima. Para fortalecer essa rede de proteção à mulher, além de Teresina, outras oito cidades do interior contam com atendimentos do Sanvis. E ao primeiro sinal de violência percebida por qualquer pessoa, o sinal de alerta deve ser acionado, junto ao pedido de socorro.